A questão 26 fala sobre uma fábrica de sucos com três reservatórios, R1, R2 e R3. Deixa eu colocar esses reservatórios aqui, reservatório R1, reservatório R2 e reservatório R3. Vocês vão ficar exprimidos aí. Ele está dizendo ainda que o reservatório R3 comporta três meios da capacidade de R1 e R2 juntos. Ou seja, esse reservatório sozinho tem uma capacidade de 50% maior do que a soma desses dois. A questão aqui é a seguinte, o problema não fala qual é a capacidade de R1 e qual é a capacidade do R2. Ele fala. Você não pode supor que eles são iguais. Pode ser um o dobro do outro, pode ser um dez vezes maior que o outro. Eu não sei. Agora, ele fala que esses reservatórios R1 e R2, eles estão cheios de uma mistura de suco concentrado de uvas e água. Suco concentrado de uvas e água. Então, mistura de suco concentrado de frutas e mais água. A razão entre o volume de suco e água no reservatório R1 é de 8 para 1. O que isso significa? 8 para 1 quer dizer que você tem oito porções de suco para uma porção de água. Vamos colocar aqui para ficar bonitinho. Você vai ser o suco e você vai ser a água. Olha as canetinhas coloridas. 8 para 1. E ele fala ainda que no reservatório R2, essa mesma concentração, essa proporção, é de 10 para 1. 10 para 1 quer dizer que você tem 10 porções de suco para uma porção de água. Vamos botar o mesmo suco, né? Senão fica misturado. Sucos diferentes. Gente, aí quem for passar para o Colégio Naval, para picar, vai descobrir que lá nas refeições serve um refresco chamado Jacuba. Jacuba é uma mistura que você não consegue identificar. Que sucos são aqueles? Eles tem abacaxi misturado com cachorro. É o que tiver lá na hora, eles vão botando as garrafas lá no caldeirão. Às vezes não tem suco todo igual para todo mundo, então eles vão usando os restos. Jacuba é isso aí. Mas o nosso aqui nós vamos colocar os sucos iguais, tá? 10 quantidades de suco para uma quantidade de água. Aí a pessoa que olha isso aqui sem se distrair, vai pensar assim. Ah, eu fiquei com 18 porções de suco e 2 porções de água. Calma aí. Quem foi que disse que essas porções são iguais? Quem foi que disse que as capacidades desses reservatórios estão relacionadas? Pode ser que esse reservatório aqui seja o triplo desse aqui, então você não pode se basear na hora de você formar essas proporções aqui, só se você souber a capacidade desse e a capacidade desse. Presta atenção nisso com esse tipo de problema de mistura para você não errar. Então, ele falou aqui, a razão entre o volume de água é, no reservatório, é 8 para 1 e 10 para 1. Então, as misturas dos dois reservatórios R1 e R2 serão despejadas no R3. Você vai despejar tudo isso aqui dentro. Certo? Então, vamos ver as opções do problema aqui. Com base nessas informações, analise as afirmativas abaixo. São três alternativas aqui. Três afirmativas para você dizer quem é verdadeiro e quem é falso. Olha aqui. A razão do volume de suco concentrado de uvas para o de água no reservatório R3 é 87 sobre 10. Sabe qual é a resposta aqui? A resposta é não sei. Essa é a resposta correta. Pode ser que seja. Dependendo dos volumes, eu não sei quais são os volumes. Você só pode calcular isso se você souber quantos litros tem aqui e quantos litros tem aqui para poder somar. Senão, isso aqui é chute. Não tem como você dizer. Não tem como você calcular isso. É um problema indeterminado. Pode ser que seja verdadeiro, mas eu não sei. A rigor, eu diria que não está errado. Está apenas indeterminado. Mas, em geral, não será diferente. Só no caso, para uma razão entre os volumes vai ser isso. Então, não sei, vamos considerar falso. O problema é considerar o não sei como falso. Então, essa primeira aqui, falsa. Se em R1 há 20 litros de água e em R2 há 22 litros de água, Então, a capacidade de R3 é menor que 600 litros. Calma aí. Ele está falando que em R1 tem 20 litros de água. Ou seja, essa porçãozinha aqui é 20. Se essa porçãozinha aqui, essa porção aqui é quanto? 8 vezes 20. 160. Ficou espremido, né? Ficou espremido. 160. Ele fala ainda que em R2 há 22 litros de água. Em R2 há 22 litros de água. Como é de 10 para 1, isso aqui são 220. É 10 vezes mais, né? Sendo assim, qual é a capacidade de R1? Nesse caso aqui, tá? Ele não está dizendo que isso aqui vai acontecer sempre. Ele não está dizendo que é. Ele está dizendo que se for... Bom, nesse caso aqui, a capacidade do R1 seria 20 litros mais 160 litros. Que é 180 litros. E o R2, a capacidade dele vai ser 220 mais 22, que dá 242. 242 litros. A capacidade total dos dois reservatórios somados vai ser 422. Agora, ele diz que o R3 tem uma capacidade igual a 3 meios da capacidade somada de R1 e R2. Isso aqui vale no problema todo. Então, se eu somar 50% aqui, nesse volume, eu vou ter o total de quanto? Pega isso aqui e soma com a metade dele. Vai dar 633. É 422 mais 211, né? Vai dar 633. Nesse caso, ele está falando. Se isso acontecer, se o R1 tiver 20 litros de água e R2 forem 22 litros de água, Então, a capacidade de R3 é menor que 600? Não é menor, não. Deu mais. A gente achou que dá 633. Então, não é menor que 600 coisa nenhuma. É maior. É maior. Então, essa aqui está errada, tá? É falsa. E agora, essa terceira, na mistura do reservatório R3, haverá menos de 11% de água. Aí que está o problema. Olha só. Eu não tenho como calcular isso. Porque eu não sei qual é a proporção que tem entre o volume de R1 e o volume de R2. Olha só. O R2, o R1 tem uma proporção de 8 para 1. Ou seja, 8 de suco para 1 de água. Ele está falando aqui. 11% de água, tá vendo? 11% de água. Nesse caso aqui, seria 1 oitavo. 1 para 8. Aliás, 1 para 8, não. 11% de água seria em relação ao total. 11% de água em relação ao volume total. Eu tenho que calcular aqui em relação ao volume total. Então, olha só. O R1, ele tem uma porção de água para qual porção total? Qual a capacidade total? 8 mais 1. 1 para 9. Quanto é que é 1 para 9? Isso aqui é 11,11%. E o R2? O R2, ele vai ter 1 para 11. 1 de água para 11 de suco. 11 de suco, não. 1 de água para 10 de suco. Mas 1 de água para 11 no total. Que é a soma dos dois. Então, seria 1 de água em relação ao total, que é 10 mais 1,11. Então, 1 para 11 vai dar quanto? 0,9. É 9%, né? 0,9 vai dar 9%. 9,09%. Então, uma coisa você pode garantir com certeza. Quando você mistura duas substâncias, uma com a concentração de 11% e outra com a concentração de 9%, a mistura final, ela vai ter uma concentração de água que está entre este valor e este valor. Olha, ele está dizendo que haverá menos de 11%. Vai ter menos de 11%? Menos de 11? Eu não sei. Por exemplo, se o R1 for muito maior que o R2, essa concentração vai ser próxima de 11, de 11,11. Agora, se o R2 for muito maior do que o R1, essa concentração vai ficar mais próxima de 9%. Então, eu não posso afirmar que haverá menos de 11. Eu não sei. Então, essa aqui é também uma questão indeterminada. Ou seja, não sei. Não sei. Vai depender das proporções entre os volumes de R1 e R2, tá? Então, aqui eu vou considerar o não sei como falso. Então, você é falsa também. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui não tem a opção de você colocar não sei, tá? É verdadeiro ou falso. Então, você considera que o falso está mais para falso do que para ver... O não sei está mais para falso do que para verdadeiro, né? Certo? Então, quem são as falsas aqui? A1, a2 e a3, tá? As três são falsas. Resposta correta, letra D de delta. A1, a2 e aí, a1 e aí, a4, tá?